Estamos no bairro Nova Esperança, exatamente na rua do Mamão, localizado na zona norte de Porto Velho. Aqui neste local, muitos moradores estão cansados de passar pelos mesmos transtornos há muitos anos. E para contar mais sobre isso, eu vou conversar com uma das moradoras, a Edisângela. Ela que também aí já está ficando estressada com essa situação. Já há muitos anos que vocês estão convivendo com esse descaso, falta de asfaltamento no local. E agora também com esse período de chuva, está alagando completamente a rua. É isso, Edisângela? Então, há dois anos atrás eu fiz uma mesma reportagem nessa mesma emissora, mostrando a mesma coisa. O que eles fizeram em seguida? Vieram, asfaltaram, maquiaram, asfaltaram a rua do Caju principal. Asfaltaram essa até a metade, do lado da horta. Aqui asfaltaram um pouquinho até a ladeira, aquela água ali, a água que escorre da ladeira para a casa das pessoas. E aí, esse ano, está do mesmo jeito. Quando chove, ninguém consegue sair de casa, as crianças não conseguem passar. Fora as cobras, que aqui é um matagal horrível, entendeu? Então, eu queria saber do secretário o que aconteceu. Por que o asfalto passou só lá em cima e na metade da rua, justamente onde estão os mercados, e para cá não fizeram nada. Não passaram nem sequer um cascalho, né? Para não levantar a rua, eles não fizeram nada na do Mamão. Eles só fizeram na Caju, na metade dessa do Mamão, lá em cima e nessa ladeira aqui. Quero saber do secretário o que foi, o que aconteceu. Que a rua do Mamão, o bairro Nova Esperança, seria esquecida até na época de política. Eu acredito até que essa rua lá no papel está como está asfaltada, mas não está. E como ela bem colocou agora, ela fez, chegou a fazer aqui vários vídeos mostrando realmente a situação da questão do alagamento. Como ela bem frisou aqui, existem duas ladeiras que ficam na lateral dessa rua aqui. E quando chove, fica uma verdadeira cachoeira, vamos dizer assim, e acaba então ficando, centralizando nesta rua aqui. O que você pede então para o secretário Edis Angela, para que resolva, lógico, essa situação? Eu peço que ele resolva a situação, até que ele se vire, porque não vem com um negócio de que está chovendo não, porque teve tempo para eles fazerem isso. Acontece que esse tempo eles estavam trabalhando em política, cuidando da política deles e esqueceram da rua aqui do Mamão. Eu peço que ele pelo menos faça alguma coisa, pelo menos levante a rua com cascalho. Alguma coisa ele tem que fazer, entendeu? Não pode ficar assim, porque por essa rua passa muita criança de manhã para ir para a escola. A gente não tem nem como se locomover com tanta água no dia que chove. Isso aqui realmente é um descaso, ele tem que reparar esse erro. E imediatamente, chovendo ou não chovendo, ele tem que reparar o que ele não fez. Não é nem o que ele fez, é o que ele não fez. Aí, ó, tá a moradora aqui então fazendo reclamação. Vou chamar aqui mais, Eduardo, vamos mostrar mais um pouquinho aqui atrás, olha só. Agora nós estamos aqui, está sol, né? Está sol. A Edisângela fez o vídeo, estava de noite, estava chovendo e a situação ficou bem precária. Agora, no momento, secou um pouco, mas mesmo assim, essa situação continua, então, dando aí um certo desconforto para os moradores. Aqui, uma poça ainda de lama e fora também o matagal que fica aqui do lado, como a própria Edisângela também falou, que aparecem animais peçonhentos. Então, é isso que ela está aclamando, para que o secretário, então, venha solucionar esse problema e dar uma resposta. E agora, a Edisângela, assim como os outros moradores, querem saber do secretário, como é que vai ficar a situação da Rua do Mamão, localizada aqui no bairro Nova Esperança, na zona norte de Porto Velho. Sobre essa situação que todas essas pessoas vêm enfrentando com a situação dessa rua. Obrigado. 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 Obrigado.